Fala de coisa boa de novo, hora do samba aqui no SP1. É a nossa roda de samba, a mocidade alegre já ganhou seis vezes carnaval de São Paulo e esse ano está contando com as forças das orixás femininas para levar mais um título. Vamos juntos então, dá uma olhadinha aqui no samba enredo da mocidade. Do canto das Iabás, renasce uma nova morada. A escola não quer que o planeta seja destruído e celebra a vida e a natureza. Serão três mil componentes, você está vendo aqui, divididos em vinte e duas alas. E uma curiosidade muito interessante. Mocidade começou como um bloco, bloco das primeiras mariposas recuperadas do Bom Retiro. É, os fundadores, um grupo de amigos, moravam no centro da capital. Mariana Aldano mostra agora pra gente o ensaio na quadra da mocidade. Hum, está pegando fogo lá. E pode tirar o pé do chão, sabe por quê? É a mocidade, o meu pavilhão, pavilhão, pavilhão. Oh, meu pavilhão, deixa o meu beijo. Deixa tirar o meu beijo, meu tudo de meu pavilhão. Abrir as portas pra qualquer sambista, de qualquer co-irmã, qualquer pavilhão. Esse é o lema por aqui. E não é à toa que essa quadra no bairro do Limão é conhecida como a morada do samba. Escola que já foi bloco, que ajudou a transformar o carnaval paulistano e que vai em busca de mais um título. Então, partiu o ensaio, partiu Mocidade Alegre. Do canto da Ziabás renasce uma nova morada. Esse é o enredo da Mocidade pro carnaval de 2020. Nas religiões de matriz africana, Ziabás representam os orixás femininos. Na avenida, elas vão cantar e celebrar a natureza. Essa ala coreografada representa Exu, o mensageiro dos orixás, que vai levar pra avenida um recado. Silvana, que mensagem é essa de Exu? A mensagem é de esperança. Nós, através da dança, estamos vindo com o guardião Exu, receber a pequena menina e entregar para as mães Ziabás. Silvana, guerreira, poderosa Ziabás, quero ouvir! E aí que vem! Quando a gente fala desse enredo, a gente tá contando do caos que o mundo está vivendo. E vem uma mulher, uma criança, que ela vai transformar tudo aquilo numa nova morada. É aquilo que a gente espera para o nosso mundo, é aquilo que a gente espera para o nosso país, é aquilo que a gente espera que vai acontecer essa transformação. As viabás também serão representadas nas fantasias. Essa é Oxum, deusa do amor e rainha das águas doces. Érica é uma deusa bem vaidosa, eu estou vendo, né? É isso mesmo, ela se admira, ela fica aqui, atenta a toda a sua beleza e a sua exuberância. Ela vem assim, trajada de ouro, esbanjando toda a sua graça e toda a sua elegância. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Tiago está aqui com uma outra fantasia. Tiago, conta pra gente o que a sua fantasia representa. Essa fantasia representa a conexão dos homens com os deuses. Na verdade, as deusas e a barra. A natureza, tudo que liga e remete a elas. Por isso que a cor também é um pouquinho forte, o preto, porque ela significa força. Porque esse é o enredo, é o que a gente vai retratar na avenida. Com a mesa de ouro, cariô, cariô. O ensaio está maravilhoso, gente. Vem que tem, vem. Vem-se quem erra menos. E nós estamos pra errar menos. Então, vem com a gente. Vem, 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 vem. Eu acho que dessa vez nós vamos levar o caneco, se Deus quiser. Tá filmando tudo? Tô filmando tudo. Escola do meu coração. E pra que filmar? Pra ficar assistindo depois? Mandar pro pessoal do trabalho, pra ver como que é a energia daqui. A energia daqui é muito boa. Quando vocês estão desfilando ali, cantando, dançando, o que vocês sentem? Felicidade. Eu sinto emoção. Eu sinto alegria. Emoção, alegria, felicidade. Emoção, nervoso, tudo. Alegria, felicidade, emoção, tudo junto. Nossa morada. Quero ouvir. Quer a cena. O chão entreveceu, o corpo arrepiou. Essa mistura de gerações é fantástica no samba aqui de São Paulo, né? Mocidade Alegre vai desfilar sábado, dia 22 de fevereiro. A quarta escola a entrar no sambódromo. Boa sorte pra comunidade. Vai na fé.